Salve, pessoal! Estão bem? Estão escapando? Aqui é o Ferrez. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre favela venceu, né? Periferia venceu, que é essa palavra que o senhor Nunes usou quando ele ganhou a candidatura para a Prefeitura de São Paulo aí, tá bom? E nós vamos também falar sobre o Carimbe, né? O novo quadrinho meu que está na pré-venda junto com o Doug Firmino, tá bom? Pela Comic Zone Editora. Então sejam bem-vindos ao canal, a gente está com cenário novo, mas vocês ainda vejam que eu estou arrumando o cenário, né? Coloquei o Carimbe ali, ó, a capa, ficou incrível essa capa. Vou pedir para o Kaique colocar a capa aqui também, tá bom? E colocar algumas imagens da arte do Doug Firmino, né? Esse artista incrível de Brasília, da Ceilândia, que é um artista que a gente já está trabalhando há algum tempo junto, fez a capa da Fugitivos da Fema, que está ali em cima, ó. Fez a camisa do Capão Pecado, deixa eu mostrar para vocês aqui, ó, camisa, ó, do Capão Pecado, certo? Foi ele que fez também essa camiseta comemorativa do livro, o meu primeiro romance, né? E fez outras artes também para a gente. Hoje eu também estou com a blusa do Demônio de Frankfurt, ó, pela Onda Sul, né? Essa marca de roupa que eu já fiz há 25 anos aqui no Capão. E hoje eu queria abordar um pouco desse tema, pessoal, porque além de estar colocando, né, um quadrinho que fala do social na pré-venda, inclusive a gente vai deixar o link aí para quem quiser comprar e tal, está R$69,90, certo? Na pré-venda, um preço ótimo para um quadrinho capa dura, com tanto de páginas que tem, com uma história incrível, certo? O Carimbe é uma história incrível, que inclusive eu vou começar esse vídeo aqui falando da minha infância ali no Jédio Comercial, né? A minha quebrada, o Capão Redondo. E ali a gente teve essa ideia de pôr o nome Carimbeiro. Quem teve a ideia foi o Washington, né? O Washington, que ele é, no livro Capão Pecado, ele é o Panetone, o personagem. E o Washington é amigo meu de infância, irmão do Amaral. Infelizmente o Washington faleceu, né? E foi uma perda muito triste, assim, porque é um cara muito querido para a gente. Mas o Washington, eu tenho essas lembranças boas, porque a gente de moleque só pensa, só tem lembrança boa, né, mano? E eu tenho essa lembrança boa de como ele criou o nome do Carimbeiro, né? O Celso, que é o Carimbeiro original, que é o personagem, que é baseado na vida dele, ele estava lá no portão, ele saiu assim, então ele saiu com a camisa toda zoada, ele tinha bebido muito na noite anterior, realmente era um cara vitimado pelo álcool, né? E ele saiu assim, todo bêbado no portão, a gente estava ali no postinho que a gente ficava na quebrada, e assim que ele saiu, o Washington soltou assim, tipo, Carimbeiro, né? E aí a gente falou, o que é Carimbeiro? Ele falou, não, agora vai ser o apelido dele. E a gente, por quê? Ele falou, não, porque eu estava assistindo o jogo, ele era fanático por futebol, eu estava assistindo o jogo, e aí eu vi Christian Carimbeiro, que é o jogador francês lá e tal, e o cara correndo, e as franjas, e os cabelos assim, do cara molhado, tudo, todo aquele luxo, e eu lembrei do Celso. Olha só a maldade, eu lembrei do Celso aqui agora, saindo todo lascado do portão, e aí eu falei, não, esse cara tem que chamar Carimbeiro, né? Mas como o francês é difícil de falar, ficou Carimbeiro, então o nome do personagem vem daí. Tá bom, pessoal? Lembrança boa que a gente tem da Viela, né? Há muitos, muitos anos atrás, quando era molecão. Inclusive, se você tem lembrança boa da sua quebrada, coloca aí embaixo, escreve aí o que você acha. Então esse livro vem com esse frescor também, né? De trazer a visibilidade aí, com uma história que é de um cara que vai ser esquecido por quase todo mundo. Menos por mim, que eu era o escritor que estava ali perto, que eu pude registrar a história dele, que eu pude fantasiar também em cima dessa história, né? E criar uma narrativa que você sabe que a realidade não cabe na literatura nem nos quadrinhos, né? A gente tem que adaptar. Então eu pude transformar essa história com começo, meio e fim, né? Pude transformar essa história e a gente tá notando aí pela Comic Zone, tá bom? Mas tem esse sentimento bom, assim, na história. Embora seja uma história que tem muitas desavenças, tem muita tristeza também. Tudo que a periferia tem, né? E o tema do vídeo é esse, né? A periferia venceu por isso. A gente acabou aí de perder a eleição, né? E quando eu falo a gente, porque realmente a população de São Paulo perdeu a eleição, né? Mas também eu tenho aqui, como eu falei ali na outra rede social, as imagens que a gente acabou fazendo das bocas diurnas, né? Então, assim, claro que era tudo contra, né? Você vê o jornalismo, como o Boulos era tratado no jornalismo, né? Como ele foi massacrado pela grande mídia, essa mídia hegemônica, tudo. Por isso que é importante a gente ter as nossas mídias, fortificar nossas coisas. E também, pessoal, não vou aqui me isentar disso não, mano. Você sabe que a gente toca um papo real. Eu achei o PT bem ausente nessa campanha. Eu achei o núcleo duro do PT ali bem ausente mesmo. Eu nem vi o Haddad, tá ligado? Participando. Eu não vi os outros candidatos participando. E eu vou falar pra você, mano, de verdade, se não fosse o Boulos e o PSOL pra refrescar essa campanha do Lula, né? Pra trazer esse vigor jovem, os movimentos sociais, tudo, a gente tinha perdido essa eleição pra presidente. Então, eu acho um puta desmerecimento os caras terem feito isso, tá bom? Claro que eu tenho muito amigo petista, também já participei muito do PT, não como afiliado, que eu nunca fui afiliado em um partido, mas como militante, né? Tem aqui as bandeiras históricas do PT que eu carreguei também. Mas a gente tem também, né, trocar essa ideia uma hora, né? Então, tô deixando aqui o meu ponto de vista. E esse negócio do Nunes ter subido no palco e falar que a favela venceu, a periferia venceu, ele nem soube falar o nome periferia, né? Ele engasgou, né, pra falar. Eu vou falar uma frase que vai ficar marcado em cada um de nós. A periferia venceu. Porque não é verdade, né? Nem a periferia venceu e nem ele pode se dizer um vencedor, né? Com todo tipo de maracutaia, com a cena ajudado por uma fake news também a ganhar eleição. Ou seja, ganha com pobreza, né? Ganha com isso. E essa questão do dinheiro também é uma questão que eu queria abordar com vocês. Eu já trazia também essa questão, inclusive, no Manual Prático do Ódio, aqui, ó. O meu segundo romance, que inclusive tá à venda também aí. Vocês podem dar uma olhada. Eu dificilmente falo das minhas obras e aí os editores ficam no meu pé e falam mostra o livro. Tá em todas as livrarias, tá? O Manual Prático do Ódio pela Companhia das Letras e também você pode comprar na Amazon. Já compra aí, ó, o Carimbe e já põe no carrinho o Manual Prático do Ódio e compra os dois juntos. 69,90 mais 40 e poucos reais, mano, você vai pegar um puta descontão e ainda vende graça pra sua casa, tá bom? Né? Pelo site aí da Amazon tem essa vantagem, né? Pra quem é prime, uma coisa assim, né? Bom, então, voltando aí à questão da... Dessa eleição e dessa favela venceu, é algo que eu sempre fico refletindo muito, né? Como o ganho individual vira coletivo, né? Como a pessoa pode dizer que ela ganhou individualmente e ela dizer que fica coletivo. Então, Nunes subindo ali, pegando a mão do Tarcísio e falando, ó, a periferia venceu, né? Realmente a periferia sem atendimento médico, os postos de saúde têm o encaminhamento correto quando a pessoa tá com problema de saúde, um sistema cross lento de atendimento, né? Tudo que a gente passa aí, você vai fazer uma mamografia, as mulheres vão fazer um Papa Nicolau, todo esse constrangimento que é feito de se jogar de um lugar pro outro, as consultas, né? A demora. Então, muitas vezes vai fazer um exame demora tanto que aí o exame já é invalidado na hora do médico receber e você conseguir marcar novamente o médico, né? A periferia tem muita essa escassez de médicos também, os caras não querem trabalhar pra cá, né? Querem ficar perto de onde tem mais um luxo ali, onde tem, né? Mais as redes ali que eles participam ali das classes médias altas, então a gente tem que também formar mais médicos aqui. E aí fica nesse debate de favela venceu e tal, que alguns transmissores das músicas aí ficam batendo no peito, né? E ficam exaltando. Se não exaltam falando, exaltam se mostrando, né? Mostrando cordão de ouro, exarcebado, mostrando carro muito caro na quebrada, essas coisas todas que a gente sempre debateu aqui e que eu não vou deixar de debater. Como diz o Whindersson Nunes, o Whindersson falou, ele tem duas semanas, muito bom. Ele falou assim, é que ele não gosta de ouro, né? O ouro é coisa de rei e rei é pau do cu. É muito bom essa frase, tá ligado? O ouro é coisa de rei e rei é pau do cu. Então é isso mesmo, eu não tenho como ver as pessoas passando por mim, precisando de uma assistência e você ter um bagulho que poderia ser a casa daquela pessoa, você poderia ter, ah, mas tem um merecimento individual, o cara fez o dele e tal. Esse roteiro tudo eu já conheço, esse argumento eu sei de onde vem, tá ligado? Essa desconstrução de você saber o seu lugar e você ter um lugar voltado pro próximo, eu sei de onde vem também. Tudo isso eu sei de onde vem, mano, tá ligado? Eu trabalho com literatura, eu trabalho com quadrinhos, com cultura, eu tenho muitos anos, muitos anos que eu sou dedicado à leitura, né? Acabei de comprar um livro aqui inacreditável ontem, na Livraria Fauna, inacreditável, depois eu vou falar sobre ele aqui, eu vou terminar o Contos de Colimar. Então assim, como eu vou transitando por essas áreas de leitura, principalmente de grandes obras e tô mergulhado muito nisso, eu já sei de onde vem essa armadilha também, entendeu? Então essa armadilha dificilmente, ela vai, ela vai, vocês vão dar argumentos necessários pra poder quebrar o argumento que eu tenho. Principalmente, sem querer ser arrogante de forma nenhuma, porque as pessoas sabem aí no dia a dia que eu sempre tô aberto pra trocar várias ideias, principalmente porque sempre quando tentam defender isso pra mim, é de forma rasa, muito rasa. Não, porque mano, se eu tiver, então é sempre o papel do sonhador, né? É assim que eles pegam, né? É assim que é feita a Matrix, assim que é feita a ideologia pra cima das pessoas mais carentes, é essa aí, que ele vai ter, que ele vai ser o próximo, que ele tá na fila, que vai acontecer com ele. E a gente sabe que não vai, pessoal. A gente sabe que não vai. Quando eu escrevi o Carimbe aí, essa história em quadrinhos, eu mergulhei muito de novo nisso, assim, 25 anos depois que eu trouxe essa história, eu mergulhei de novo na coisa de você trabalhar salariado, de você ter que receber o seu salário ali subordinado, de você não ter, ser dono de forma nenhuma dos meios de produção, de você ter a revelia de um sistema capitalista e você tá na ponta da ponta trabalhando pra poder não ter a casa própria como o Carimbe não tem, pra poder não ter dignidade como o Carimbe não tem, entendeu? E aí eles te vendem esse discurso, né? Que é muito mais fácil, inclusive, você, do que questionar os problemas que a gente tem dentro das favelas, do que a gente lutar como rap tradicional da década de 80 e 90, que muitos traíram, né? Como esse rap original, que é um conteúdoíssimo maravilhoso, né? Aqui muitos falam ah, é sangrento isso e aquilo. Não, não, é real, é contundente. Inclusive, pra quem tá questionando essas coisas, tem muito cara hoje fazendo esse boom bap, esse rap tradicional bem feito. Assim como a música punk também de protesto, né? Assim como o hardcore de protesto, como o rock de protesto e como outras vertentes da música que vem sempre trazendo essa questão que não tá bom. Não tá bom pra todo mundo, então não tá bom pra ninguém, não. Entendeu? Como pode estar bom individual se não tá bom pra todo mundo, né? Eu acabei de estrear uma música na plataforma, já deixei o link lá nos storieszinhos lá, né? Porque é esse boom bap, esse rap tradicional, é o rap que eu acredito, é o punk que eu acredito, é o rock que eu acredito, entendeu? Então tem coisas que as pessoas chamam evolução. Não, é evolução. Aí dentro da esquerda tem esse debate agora, né? Alguns canais aí, algumas pessoas que são mentoras, que são escritores, que são referências no YouTube também. Então fala, não, porque tem que se adaptar à esquerda ou não, tal. Na verdade, alguns princípios não são negociados, né? Se você se apegou àquilo, àquela ideologia, se você se apegou àquela questão e você vem construindo, não é porque tá difícil em algum momento da vida pra você poder convencer as pessoas ou conversar com elas ou ter acesso a isso, que você tem que abandonar o que você pensa, entendeu? Então assim, a gente tem convicção do que a gente pensa e a gente vai continuar trabalhando em prol disso, em prol de que as pessoas tenham acesso, em prol que as pessoas tenham informação, que elas possam debater, que elas possam ter outros caminhos viáveis para a sua vida, né? Caminhos de felicidade, inclusive, né? Caminhos de autoencontro, né? E caminhos também coletivos, que coletivamente nós podemos nos tornarmos melhormos do que somos, né? Melhorar o que a gente é, mano, entendeu? Através de ver o outro também legal. Eu sei que tem um plano destruidor mundial da gente só fazer o nosso e ser individual e tal, mas a cultura, a informação, a educação, que são a cura, eles jogam justamente contra isso. Então não venha querer me convencer que por luta individual, você comprando o carro do tamanho que você quiser, pode ser do tamanho de um ônibus, pode ser um avião, sabe? Você vai conseguir achar a felicidade se você ver se é o próximo do estado que tá, né? A gente para num farol, vê um cara na cadeira de rodas, vê um cara mudo, com várias eficiências ali e ele tá ali portando essas eficiências, ele tá ali numa situação no meio do trânsito, né? Complicando mais sua saúde e tudo, e você com algo que poderia suplementar isso e que poderia dar uma assistência pra esse cara, justamente algo que vai te levar num lugar onde qualquer outro veículo levaria, entendeu? Então é muito complicado, é muito complicado. Ah, mas aí tem a meritocracia, tem essa coisa, o cara batalhou e não pode... Mano, você pode ter o que você quiser, já falei, mano, já deixei aqui aberto no canal, eu não sou sommelier de dinheiro de ninguém, mano, tá ligado? Se você acha que tá certo, também tá. A vontade, não sei se fica. Eu já andei assim, de forma, com alguns amigos que tinham uns transportes muito caros e tal, e toda vez que a gente tá dentro, você vê que tem aquele constrangimento, eu paro na frente do ponto de ônibus, os caras ficam todo mundo olhando e falam Nossa, eu me sinto mal pra caralho, velho. Eu me sinto mal, tá ligado? Mal por que não? Porque eu não mereço? Não, porque eu não preciso, entendeu? Eu não preciso ter uma corrente de ouro de um milhão, é questão de precisar, pra poder se sentir melhor. O meu ego tá muito bem temperado, inclusive eu vivo abaixando ele, tá ligado? Então assim, o que eu queria ontem é poder comprar aquele livro ali, que é o meu meio de ostentação, e eu pude comprar e trazer pra casa. Parei pra tomar um cafezinho no centro, no Copan ali, no Floresta, fui muito bem atendido, foi eu e o Fernando Gross. Fui no Parapatões com a Dani, né, do HQ Mix lá, Dani, muito obrigado. Me apresentou no Parapatões e eu fui lá, conheci todo mundo, todo mundo foi muito bem tratado pra ver o espaço da Caramelo Com. Então tem várias formas de felicidade, mano, entendeu? Por que que você tem que estar arraigado, momentos com família, com amigos verdadeiros, né? Andar com amigo verdadeiro é importante. Com família, tá ligado? Com familiares verdadeiros também, né? Então, com tudo isso, você tem aí uma tentativa de momentos mais felizes. Agora, não caia nessa armadilha, pessoal. Cuidado com a armadilha, mano, tá ligado? O sistema, ele dá uma volta pra ganhar o jogo. O sistema tá ganhando o jogo de muita gente que eu conheço. Tá ativando todo mundo em joguinho. Tá ativando todo mundo em plataforma de pilantra aí. O cara entra na plataforma achando que tá investindo dinheiro e tá jogando. A gente tá perdendo muito dos nossos. A gente andou enterrando muito dos nossos, mano. Então, eu sim, eu vou continuar gostando desse tipo de atitude que o rap me ensinou da década de 80, que o punk me ensinou da década de 80 e 90, que a literatura marginal me trouxe também dessa década, né? E transformar isso pra hoje, pra mais gente vir junto. Pra ser legal pra mais gente. A frase que eu mais uso e que cada vez eu gosto mais é essa, mano. Se não tá bom pra todo mundo, não tá bom pra ninguém, não. Então, não tá bom pra mim também, enquanto não tiver legal pra todo mundo. Tá ligado? Ah, é uma utopia, é um sonho. Quero sonhar, mano. Mas não me venha vender um bordão falso de favela venceu. Não é porque você montou o canal lá de funk, você conseguiu o seu dinheiro e pá. Você vem empurrar isso com ela abaixo. Tá ligado? Eu sempre vejo os caras falando que quem inventou esse bordão foi o cara e tal. Ele nem deve ter inventado, deve ter trazido desse movimento, né? Mas é um movimento de ostentação que serve também pra mais alienação e por isso que ele é potencializado. Por isso que as pessoas que estão nesse movimento de ostentação, elas conseguem ganhar dinheiro tão rápido. Elas conseguem ativar as carreiras delas tão rápidas. Porque ela tá alinhada com o sistema, entendeu? E quanto às outras coisas que a gente faz, tá aí, ó. Cada história das coisas que a gente faz, tem esse livro aqui, já tem 20, foi lançado em 2023, já tem 21 anos. O Carimbe aqui, que a gente refez a história toda pra lançar o quadrinho, já tem 25 anos. A ONG tem 20 anos, a ONG tem 25 anos. É tudo assim longevo, é uma construção. É muito trabalhoso. Tem muita gente em volta. Tem muita história de construção e destruição junto. É assim mesmo. É pra ser assim mesmo. Agora essas coisas... Tem cara dessa cultura aí que já chegou na ostentação. Chegou ano passado, já sumiu. Chegou há cinco anos, já sumiu também. Já passou e já foi, entendeu? Porque também não se mantém. É só pra ser usado pelo mercado. São pessoas usadas pelo mercado também. Pra usar o nosso povo. Então fiquem atentos a isso, tá ligado? Não deixem essas pessoas se instalarem dentro da cabeça de vocês. Vamos trabalhar, vamos construir o movimento underground, o movimento alternativo. Ele é maravilhoso. A gente tá construindo muita coisa. Tem a Feira da Caramelo, tem as lojas próprias nossas, tem os nossos CDs, EPs, discos, livros. Eu sei que vocês também estão fazendo uma obra fantástica. Eu recebo todo dia muita coisa legal. Todo dia. Eu vou, inclusive, postar aqui mais dois livros que eu recebi do movimento punk incríveis, alternativos, entendeu? E é nessa cultura que eu acredito e quero continuar acreditando. E a gente tem que seguir juntos nisso aí. Tá bom? Fortifique as nossas coisas. Fortifique as coisas do próximo. Fortifique as coisas dos seus amigos. Comprem dos independentes. Comprem dos alternativos. Se você não pode, compartilha. Manda o link pros amigos, entendeu? Vivam essa cena. Deixa de dar dinheiro pra esses caras milionários que só querem usar a nossa cultura, mano. Favela não venceu. Favela tá em construção. Nunca perdeu tanto. A gente perdeu mais um agora com a seleção, né? Tem até um mano que comentou na rede. Ah, chora mais. E dá dó. Dá dó porque ele não sabe que a minha vida tá plena. Eu vou lá, trabalho na editora. Consigo parar, ter minha marmitinha ali pra comer congelada. Entendeu? Tô coligado com o movimento que eu gosto. Com os movimentos que eu gosto. Então, tô num momento muito feliz na minha vida. Se eu tô batalhando junto com a minha equipe, com a minha família, é pra que outras pessoas também tenham acesso. Tá ligado? Eu acho que é isso aí. A gente usar a vida da gente pra coisas melhores. Tá bom? É isso aí, pessoal. Deixe os seus comentários. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva aí. E diga aí, se você pretende comprar um carimbê, se você já leu o Manual Prático do Ódio, como que tá essas minhas obras aí dentro da mente de vocês. Tá bom? Tamo junto. Um grande abraço.